Amigos do Grupo Liberdade de Comunicação, segunda-feira você sabe, toda segunda-feira a equipe da TV marca presença aqui no comando da Guarda Municipal justamente para colher informações e saber na verdade as ocorrências do plantão da Guarda Municipal, Jordel. Bom dia. Bom dia Chico Neto, bom dia a todos, né? Graças a Deus um plantão razoavelmente calmo, né? Estamos com, como você sabe, com a operação lá no Beiraçu de a questão do sossego. A gente está tendo uma resistência por parte de algumas pessoas, né? Que tem os seus estabelecimentos no Beiraçu de mas infelizmente a gente tem que fazer cumprir a lei. A gente sabe que o pessoal tem que ganhar o pão mas quem mora ali nas proximidades não pode pagar o preço de perder o seu sossego no final de semana por conta disso, né? Estamos com viaturas que ficam lá no local de duas horas até as 22 horas, né? No final de semana tivemos a apreensão de um paredão, só que a gente notou aqui a gente observa pela nossa central de vídeo monitoramento que eles estão atuando em outros horários, né? Eles esperam que as viaturas saiam pra poder chegar com os paredões lá e fazer lá a bebedeira, né? Ligar o som alto e a gente já está tomando as providências cabíveis pra que isso não ocorra, né? As barracas lá só tem permissão pra funcionar até as 22 horas depois de 22 horas eles não tem permissão pra funcionar, né? O alvará só é até 22 horas, então a gente está trabalhando em cima disso pra que quem mora ali tenha sossego ali nas redondezes. Olha, muito bem lembrado pelo Jardel que inclusive até a gente obteve algumas informações inclusive até nós temos algumas imagens dos veículos que ficam lá depois das 22 horas só que o detalhe que eles esquecem é que a guarda, além da questão da presença tem também a questão do vídeo monitoramento, né? Exatamente, a gente quando sai de lá 22 horas a gente fica monitorando aqui pela nossa central a gente tem uma câmera lá, uma speed drone que ela consegue visualizar ali todo o setor ali, todo o ambiente ali do Beiraçude, né? Todas as barracas que são mais movimentadas então se você observar, meia noite está tendo movimentação quatro horas da manhã está tendo movimentação com som alto, né? Se tiver só o pessoal bebendo sem som não tem problema nenhum, né? O pessoal pode usar o espaço lógico Agora, o problema é que chega o pessoal, liga um paredão e vai incomodar os vizinhos que moram ali nas proximidades, Chico Olha, eu falo francamente para você o volume de quem está bebendo é de acordo com o teu alcoólico se você vai ficando embriagado, aí você vai ficando mais muco, parece, né? Exatamente, né? E a ocorrência de som alto é uma ocorrência complicada porque nunca se sabe se o cidadão ali está armado o alcoolizado ali, ele não consegue entender que o guarda está ali cumprindo determinação para que quem mora nas proximidades tenha sossego e pode haver ali uma desinteligência e acabar numa ocorrência maior Então, a gente não está trabalhando mais com abaixo o som, não Se tiver som e tolerância zero a gente está conduzindo aí para a delegacia Inclusive, a gente teve um paredão conduzido aqui para a DP de Pacajus para ser feito o procedimento no final de semana, certo? Jardel, eu te pergunto, antes de pegar o plantão é um som descendo apreendido? Qual procedimento? Faz o flagrante? Vai recolhido? É, aí a delegada, né? A delegada vai trabalhar em cima da lei do silêncio, né? E ela lá vai ver se o som tem nota fiscal ou não e ela que vai dizer se o som fica apreendido ou não, né? Na delegacia, aí o delegado de plantão E o plantão da guarda, como é que foi? É, tivemos uma prisão, né? Do cidadão aí por furto A equipe foi acionada Conseguiu chegar ao local E se deparar com o cidadão Já nas proximidades ali do local Com os produtos furtados Jardel, me permita só um detalhe Eu vou abrir um parêntese aqui Nós realizamos com a guarda musical O Ezequias Márcio estava lá Fez essa prisão em flagrante É bom que se diga Isso foi, salvo engano, na quinta-feira, Jardel? Foi na sexta? Quinta-feira Quinta-feira Pasmo em vocês Esse elemento que vocês observam aí Nas imagens que nós realizamos a matéria Ele já está solto, Jardel Quer dizer, o que é o trabalho Dos policiais Da guarda municipal Das forças de segurança Prende, mas a justiça imediatamente solta, né? É, infelizmente Hoje nós temos muita legislação Que trabalha contra o operador de segurança pública, né? Por exemplo, o simples fato de você tirar o direito de ir Vindo cidadão Sem uma fundada suspeita É abuso de autoridade Então, você tem que andar pisando em ovo Se você realiza uma prisão dessa E por algum momento você tem que Trabalhar no uso Diferenciado da força Possa ser que quando chegar lá A gente tem uma reviravolta, né? Diferente Comparando aqui a um país de primeiro mundo Nos Estados Unidos Que o bandido tem que provar que é inocente Aqui A polícia tem que provar no Brasil Que o bandido é culpado Então, o cara é preso furtando A residência do cidadão Preso em flagrante Com os produtos do furto Conduzido para a delegacia No outro dia ele está solto Quer dizer, já responde por tráfico Já responde por três furtos Quer dizer, é rotineiro dele fazer isso E no outro dia ele está solto E pode ter certeza Que amanhã ele vai estar roubando novamente E a gente vai continuar Enxugando o gelo É prendendo E amanhã está solto novamente A mais pura realidade Esse relato fez questão de fazer Para mostrar Para algumas pessoas que não entendem Como a lei Beneficia a questão do infratur Infelizmente Mas aí a gente Dizia que o menor nome dele aqui Ismael Carlos da Silva Cidadão já responde vários furtos Já responde por tráfico Para que o pessoal fique ciente De quem é De quem é a peça Que está zanzando aí No centro de Pacajus Tivemos também dez ocorrências De apoio aos demais órgãos Operações juntamente com o Demutran E a Polícia Militar Tivemos um acidente de veículo Uma moto roubada Duas ocorrências de som alto Fora, né? Beiraçude Uma prisão Do senhor Ismael Uma ocorrência de arrombamento Uma abordagem Uma apreensão de paredão E uma ocorrência de agressão Então, quer dizer Um plantão razoavelmente tranquilo aí, Chico Questão das viaturas Já estão todas aptas Como é que está essa questão? Graças a Deus A gente conseguiu trazer aí a Railux A Railux está funcionando, né? O pessoal Precisa aí da guarda Pode ligar para um 5-3 Estamos organizando aqui Para dia 4 A gente iniciarmos Dia 4 de outubro O nosso curso O Zé vai despachar com o prefeito Agora para ver a questão das extras O prefeito quer umas operações Voltadas para a questão da segurança Estamos com problema Na madrugada Ontem O ônibus Davo Cabral Foi arrombado O motorista foi agredido Foi furtado o ônibus Os funcionários Desculpem Foi furtado Não, foi roubado Foi roubado o ônibus Davo Cabral O cidadão foi agredido O motorista Os elementos usaram aí De bastante agressividade aí no roubo A gente está vendo aqui Como proceder nessa situação Vendo da melhor forma O prefeito quer que volte As operações não voltadas Único e exclusivamente voltadas Para a questão de combate Aí a esses roubos Que vem acontecendo, né? Acho que é importante Fizar principalmente Esses horários dos ônibus Que vão para a rua Cabral De outras empresas O pessoal precisa ganhar um sustento Precisa trabalhar E geralmente sai em torno De quatro e meia para cinco horas Exatamente A gente tinha feito A gente estava fazendo Essa operação de madrugada A polícia cobria Um trecho A gente cobria outro trecho E a gente conseguiu diminuir bastante Essa questão desses assaltos Mas infelizmente está voltando O vagabundo dele vai vendo Que a gente deu uma aliviada Ali no patrulhamento E ele está voltando A fazer esses roubos Mas a gente vai agir aí Para que isso não aconteça Telefone da guarda? Não, acho que na verdade Tem que também utilizar Eu falo sempre Telefone da guarda Telefone da guarda Tem que usar também Da polícia Com certeza Ligar para 190 Se o cidadão tiver algum problema E ligar para 153 E o 99288800 Explicar ao cidadão Que nós só temos uma viatura Com quatro guardas Muitas vezes a gente pega Um procedimento Que nem desse furto Vai quase o plantão todo Então geralmente O cidadão liga Se a gente tiver Noutra ocorrência Não tem como atender Muitas vezes o cidadão Por conta disso E às vezes o cidadão Não entende Porque quem está Precisando Quer ser atendido Infelizmente O nosso efetivo É muito pouco Mas a gente faz O que pode Nas condições Que a gente tem Eu acho até Posso até arriscar Dizer assim É uma burocracia Tão grande Para se fazer um flagrante Onde que na verdade O oramento Passa poucos dias Com certeza Tem vezes que a gente Sai daqui Dependendo se for Final de semana Ou a noite Depois das 17 horas Dependendo da situação Do flagrante Da quantidade de flagrante Que tem na delegacia Posso ser que as composições Voltem 3 horas da manhã 4 horas Cadê o curso? Como é que estão os cursos? Graças a Deus Estamos organizando Aqui o curso O curso da guarda 4 de outubro Estou fazendo o processo Aqui o protocolo Vamos trabalhar Com a ajuda De outras secretarias O Darlan vai ajudar A gente também Na questão aqui Ceder umas cadeiras Polícia Federal Tudo ok Iniciamos o curso 4 de outubro Estou só organizando aqui E a gente está por aí Graças a Deus Nos nossos cursos privados A gente está viajando aí No próximo final de semana Estarei no Piauí Com o Eduardo Lá no sábado e domingo Amanhã eu estarei com o Eduardo Ajudando a ministrar lá O VCQB Para o pessoal do CIRC Que é o curso de intervenção rápida No recinto carcerário Aqui para o pessoal Da polícia penal Amanhã 5 e meia da manhã Estou lá Até as 18 horas Para a gente poder Fazer essa parceria Justamente lá com Com o Maikel Com o secretário Mauro Que é um cara Super gente boa E eu quero estreitar Esses laços aí Também com a polícia penal Na questão de treinamento Para que a gente possa Também trabalhar Com o treinamento deles Para a nossa instituição A polícia penal Vem evoluindo muito E hoje é referência No estado do Ceará Em termos de treinamento De equipamento Obrigado Jardel Eu que agradeço Te expanda a guarda Ok Está aí a participação Do comandante Jardel Anderson Relatando Trazendo os fatos Que são Digamos As ocorrências Que compreende O final de semana Quinta, sexta, sábado, domingo Enfim Para que você possa ficar Antenado De tudo que ocorre Aqui na segurança pública No município de Pacajus Com imagens de Adnei Oliveira Chico Neto Para o programa Ponto a Ponto Na TV